E a América Latina possui o maior ranking do mundo de gravidez na adolescência E dentro desse grupo, o Brasil é o país que assume o primeiro lugar Para conscientizar e prevenir a gestação precoce, foi lançada a Semana Nacional de Prevenção à Gravidez na Adolescência Nesta sexta-feira, a Praça Demirval Barbosa Moreira foi palco da primeira ação na cidade O presidente Jair Bolsonaro sancionou uma lei que acrescenta ao Estatuto da Criança e do Adolescente O dia 1º de fevereiro como início da Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência A decisão foi publicada na última segunda-feira e, de acordo com a lei Esse período deve ser dedicado a atividades de cunho preventivo e educativo Junto ao poder público e organizações da sociedade civil Por isso, a Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria de Assistência Social Em parceria com as Secretarias de Saúde, Educação e Esporte Realizou uma ação nesta sexta-feira, no Centro de Turismo Esse é o primeiro, um projeto piloto que a gente está tentando unir as equipes, as coordenações E o importante é a conscientização, de prevenir a gravidez mesmo na adolescência Mostrar o que temos no município de trabalho, o que a gente tem de projeto Para que isso seja mais divulgado A ação contou com uma equipe de profissionais que apresentou palestras preventivas Demonstrações do uso de métodos contraceptivos, além da distribuição de panfletos e cadernetas educativas A ideia é que o evento se torne ainda maior e mais divulgado nos próximos anos De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o Brasil tem 68,4 bebês Nascidos de mães adolescentes, a cada mil meninas entre 15 e 19 anos Aqui em Nova Friburgo, segundo dados do pré-natal da maternidade No ano passado, o hospital teve 27 meninas adolescentes gestantes Com idade entre 13 e 18 anos, com gravidez de alto risco Dessa forma, além de ter uma semana dedicada ao assunto O objetivo é trabalhar com a prevenção dentro das escolas, durante todo o ano A gente quer atingir o maior número possível, junto a nossa população E explicar que a gravidez na adolescência pode acontecer em qualquer família Mas que é um risco, que precisa ser feito um trabalho de pré-natal Que essa adolescente tem que ser orientada sobre o início da sua vida sexual Muitas vezes a gravidez vem num momento complicado da família Para a carreira desse indivíduo É muita responsabilidade cuidar e proteger uma criança E é necessário que a gente tenha esse trabalho de prevenção Hoje aqui nesse evento nós trouxemos as nossas equipes Dos nossos equipamentos, o CRAS, os CRAS, o CREAS, o CREM, o LGBT Que o nosso objetivo principal agora é expandir os nossos serviços E atingir o maior número possível da população Para que nos conheçam, para que saibam o que ofertamos Porque é um direito de cada um deles, é gratuito O que a gente quer hoje, o que a gente está fazendo aqui É divulgar todos os serviços que a gente tem É convidá-los e também ouvi-los Porque nós estamos aprimorando esses serviços, né? Estamos mudando também algumas oficinas Então o nosso objetivo é saber deles O interesse maior que eles têm no momento Para que a gente possa montar o projeto a partir do interesse deles Para que a gente possa servir melhor ao nosso público